Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 30 do 10 de 2024, quase fechando um mês de outubro. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como o canal funciona. Link da lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal. Como sempre, data, preço pago, por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. Um volume fraco, mas com considerável elevação versus o padrão que a gente tem tido recentemente. Zero de racional para o desespero todo. De qualquer forma, a gente vê ali níveis ainda possibilitando montagem de portfólio. Eu estou praticamente todo alocado, tem um delta faltando ali para alocar, mas vamos ver o que acontece. Possivelmente a gente tem a abertura de uma ou outra operação. Se começar a evoluir, a gente tem como alocar ali aquele capital. Mas é um delta muito pequeno que sobrou da operação em Ambipar, dado que a gente teve uma quantidade de abertura e de aumento de posição mais recente. A gente passa então para os acontecimentos. A Klabin com o projeto Platô, que consiste ali na criação de quatro SPS, Sociedade de Propósito Específico, que são ali picotes do projeto KET, que está explicado a fundo nas análises do canal. Basicamente o projeto que vai garantir a oferta de bens biológicos, de bens florestais, árvore, madeira, para a produção por um bom tempo aí, certo? E esse projeto Platô implica ali no aporte de 1,8 bi com possibilidade de ampliação, 1,8 bi de reais. Então, tirando ali o peso do... Aliviando o peso do projeto faraônico ali do KET para a Klabin e ainda assim mantendo o controle, por conseguinte mantendo o propósito, dado que ela tem preferência na compra das madeiras dos terrenos em questão. Então, ali uma dinâmica bem positiva, só de tirar um pouco o peso. Fez um movimento super agressivo, aproveitando uma oportunidade. Agora, justamente, reduzindo ali o peso para carregar dessa operação do projeto KET, eu vejo como muito, muito, muito positivo. A Nubank lançando serviço de telefonia móvel em parceria com a Claro. Não acho que esse tipo de diversificação é a coisa mais positiva, mas assim, a gente não tem avaliação do Nubank no canal, eventualmente a gente deve olhar para o ativo, não vejo como prioridade nem nada. Mas não é o tipo de coisa que propriamente me atrai, esse tipo de diversificação, expansão ali, acho que a ideia toda de querer virar super empresa, super app, esse tipo de coisa, não me chama muita atenção. A gente já viu eles, Inter e por aí vai, querendo criar marketplace e tal, a gente viu no que que dá, assim, a contribuição, a efetividade é muito, muito pequena. Para eles é custo virtualmente zero, mas é muito pequena a efetividade, atrai um pouco mais de cliente ou algo assim, não vejo como propriamente interessante. A Ambipar e a Dow, Dow Chemical, com o MOU, com o Memorandum of Understanding, basicamente uma cartinha de, estamos com o propósito de fazer isso, para a exploração de uso de plástico reciclado em novos produtos. É engraçado que a gente já tem uma operação do portfólio que faz isso. A Rottis, da Alpagatas, faz os tênis lá, a fibra dos tênis e tal, com aqueles pellets, aqueles plastiquinhos reciclados, pequenininhos. Quem quiser ver, quando a gente teve a compra da Rottis pela Alpagatas, a gente comentou bem a fundo, teve apresentação comentando e tal, que é bem interessante. Então, eles estão fazendo aí, tentando explorar aí a possibilidade de novos produtos com plástico reciclado, em parceria a Ambipar e Dow. Vejo como interessante a evolução, mas nada que mova a montanha, certo? É parte da operação da Ambipar e é justamente isso. Ele dá com tratamento de rejeito, de... O que você pode tirar ali dos rejeitos de reciclagem e por aí vai da operação. Então, natural, mas interessante aí o movimento. E a Dow é gigantesca, então qualquer coisa que venha daqui, bem possivelmente tenha um tamanho relevante. Arthur Lira, formalizando Hugo Mota como indicação à presidência da Câmara. O Hugo Mota foi aquele que a gente colocou, quando começou a dar cheiro desse tipo de coisa acontecer, a gente colocou o podcast lá com uma história do tal do Hugo Mota, que justamente para a galera começar a se familiarizar e conhecer quem é a pessoa, que é um agente político que deve e tende a ficar bem relevante, né? O PP, o partido ali, o PP, Pato Pato. Já fortalecendo o apoio, a gente tem conversa já tanto com o PT quanto o PL para justamente viabilizar ele ir basicamente como o único candidato ali. A gente tem o outro lá que seria a primeira opção, agora me fugiu o nome dele, seria a primeira opção ali do Lira, mas é possível que a gente tenha algum nível de conversa aí para justamente não ficar um negócio contencioso. De qualquer forma, no Compondo a Tese, se não me engano, sem ser essa semana anterior, a gente tem um podcast comentando a fundo o Hugo Mota. Até por isso é interessante falar aqui que vale a pena assistir os Compondo a Tese porque justamente dá uma ideia, dá para dar um panorama geral das coisas que aconteceram durante a semana e sempre tem essa informação agregada que é relevante para pensamento, tomada de decisão e por aí vai. E por último aqui a da Anônia com confusão sobre compras de soja brasileira. Saiu informação de que eles não iriam mais comprar soja brasileira, alinhado com aquela legislação que tentaram colocar ali, especialmente a França, com relação à fonte de desmatamento e com produtos que venham, que tenham fonte em área de desmatamento e por aí vai. Parte ali super justificável, parte guerra comercial suja, certo? E assim que vazou essa informação, a gente viu as organizações e tal vinculadas ao agro e por aí vai, atirando e falando em boicote, bababá. E na sequência, rapidamente, a operação da Anônia saiu respondendo, falando que não era nada disso, que não ia acontecer, que não é bem assim, a gente vê o poder do agro brasileiro nesses momentos. O CEO, não lembro para quem que ele ligou, mas o CEO da Anônia saiu ligando aqui para o Brasil, se não me engano, inclusive para o ministro da Agricultura, falando que não tem nada disso, nada disso vai acontecer, é tudo mentira dos outros, é trama, intriga, virou uma coisa novela da Globo. Passando ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo. A gente teve uma queda completamente descabida, os ativos que tiveram algum nível de elevação, em níveis ridiculamente muito baixos, então o portfólio bem apetitoso, bem aberto para a tomada de capital, para a tomada de posição. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e investiu com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, chamando a atenção mais tarde, possivelmente mais shorts aí, certo? A gente teve já dois hoje, short e real, e é possível que a gente tenha mais aí, um dia começou a ajudar, a gente tem o resultado da log mais tarde, hoje sendo divulgado, a gente deve ter pelo menos aquele short lá, deve ter não, com certeza vai ter pelo menos aquele short, comentando ali por cima o resultado da log. Valeu galera, beijão!